Aqui está ele, um monstro Ah, não é você não Opa, peraí, peraí Cadê? Cadê ele? Oxi, ele não estava aqui Oh, olha lá Fala galera Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Fontes e dessa vez estou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar aqui, vou fazer um comparativo Muito louco aqui para vocês, que é o seguinte Vou fazer um comparativo de uma bike De 100 reais, sem dolinho Está vendo? Sem dolinho aqui Sem Dilma, sem Temer, não sei como é que vocês chamam Sem bufunfas versus De um barão Meu pagamento Versus uma bike De mil reais, gente, é o seguinte Vou fazer um comparativo dessa bike com a outra A gente vai ver qual que é melhor Qual que é mais da hora, qual que é mais bonita Não precisa nem falar, né? É de 100, não é? Lógico que é de 100 Então, gente, é o seguinte Vamos começar aqui pela primeira coisa Vem na perda aqui Porque está na câmera aberta Vocês devem estar longe para cá Assim ficou bom, hein? Vamos começar aqui pela primeira bike A bike de milão A bike do meu pagamento inteiro Essa bike aqui É aro 29 Muito louco Pneu Slips Slips literalmente Mas como é que está? Não, peraí, olha o pneu Está gasto, hein? E essa bike aqui Ela está bem Bem pratequinha Essa daqui é a bike nova Que eu comprei para o canal Mas provavelmente É até perto dele aqui Mas provavelmente Ela estará indo embora Então hoje Eu vou sair fazendo drift Põe, olha o pneu Põe, olha o pneu Yes Mas gente, vamos lá Por onde eu posso começar? Por onde eu posso começar aqui? Pelo freio Pelo freio? Vamos começar pelo freio Porque gastaram uma nota nesse freio aqui Alguém deixou Alguém deixou cinco dias de serviço nesse freio aqui Vamos começar pelo freio É um freio o quê? Hidráulico? Como é que é? Não sei que manja aqui Freio a óleo A óleo hidráulico Que ele funciona com óleo É isso Ótima explicação É lógico Aí o meu também é aqui ó Freio Que freia Que freia O importante é frear O importante é estar parando Tá ligado? Não é cacetar É, o importante Não é cacetar É parar É Você caiu? Não tem uma parte que você caiu? Ou que eu caiu? Ou que o Victor caiu? Ou que o Murilo caiu? Não tem uma parte? Não, que o Murilo caiu tem todas Se você cair então não Eu tenho que estar gravando o tempo todo Mas não dá certo O freio serve pra você não enxugar pro vals Com mais ou menos isso E tem... Vamos ver aqui Você é louco? Dá pra roubar o freio desse? Que é caro bagulho Não, o freio é a disco O freio é a óleo Com muito do disco Atrás também é a mesma coisa? É a mesma coisa É a mesma coisa Só esse freio aqui Ó, Marta aí ó Que não patrocina Mas é muito bom Vamos fazer aqui as contas Só esse freio desse que é aqui Dá quantos? Uns presencial É o preço de um novo Você compra cinco bikes dessa daqui Você aluga na feira Pros caras fazerem a compra E o cara faz o que? Vamos pagar o freio Mas vamos vir aqui pra bike aqui agora Essa bike aqui ó O freio O freio Freia Isso que é importante Não precisa... Ele funciona via cabo A marca daqui é chão A marca é chão A marca é chão Peraí, peraí Foka, Foka Aí o freio é da marca saiguã A parte de trás é saiguã também Não precisa de chão a cabo Ele se aperta e ele vai Só que olha que chique Só que presta atenção aqui Olha Suja as mãos Deixa a mão cheia de gordura Essa daqui Freio a cabo É igual TV a cabo Você aperta aqui ó Punga ali na TV Globinho Seu freio faz isso? Não faz, não faz Tá vendo? Bike de 100 reais é melhor nesse quesito Esse aqui ó Acabou Embratel Só que isso aqui é mais antigo Vai lembrar Passava todos os 10 minutos Ficou vendo que fizeram uma louca Agora nós vai falar da roda Agora vamos falar de que? Da roda Da roda, vamos lá Pneu Sleek Sleek Um chique Que o dono não faz curva Como sempre Porque os cantos tá limpo E o meio tá gasto Eu tentei fazer uma curva Não deu muito certo, né? É Quando você Eu tentei Eu tentei Mas não deu muito certo Nossa, os caras desceram lá Pera aí Não dá pra dar zoom Tá preo lá Que da hora Não deu pra ver Mas foi da hora Vou chegar lá Vou chamar ele pra fazer vídeo Eu acho que ele tá logo gravando ainda Ô guardinha Ô guardinha Vamos Tirando foto Agora vamos montar Pneuzinho Chique Sleek Braeiro É o mesmo daquele Tem uma diferença Que esse daqui é 29 Aquele é 26 Faz a divulgação do seu canal aí Como cuidar Quais são as diferenças De um pneu 26 de cravo Para um pneu 26 de Sleek Ô mega Vai ter o card aí Vai ter o card Vai ter o card Não, aqui ó Desse lado aqui Ah, agora Agora vamos ver A outra coisa que a gente esqueceu de falar Cubo roletado Aqui ó Vale mais que meu dedão Tá ligado? Meus dois dedão Só um Pera aí Ó Tá vendo? Cubo roletado Cubo roletado Chique no último Agora vem aqui Cubo roletado Aro 26 Viper Só vale uma unha minha Tá ligado? Porque você tá ligado Que o pai é famoso As mina paga Para ver minha unha Vou lhe mostrar Peque do pé Peque de pezinha Ainda bem que eu só ando de três Porque senão as mina Começam a vender meu pé Aqui aí Tá ligado? Ó O roletário aqui atrás também Que também Esse daqui é um pouquinho maior Esse daqui vale a unha do dedão E outra coisa que Anda Acho que eu sou 29 Quebrou Ficou duas semanas parada Essa pai que estava abandonada Há seis meses Ninguém nem andou Estava quebrado E A sua veio andar Hoje Vamos lá Próxima coisa aqui O banco Vou falar aqui do banco Aqui agora Amigão Vou falar uma coisa Esse banco aqui é bom Vê a cara Aperta aqui Porque ele tem sistema De evacuamento Você sabe por quê? Evacuamento Quando você tá andando Faz um pouquinho de esforço Pra chegar até aqui em cima Certo? Você se alivia Tá ligado? Sai por aqui Sai por aí Então não fica aquele cheirinho ruim Não fica aquela coisinha Tipo nojenta Tá ligado? Aí vem uma mina Subindo a tua baixa Seu banco tá fedendo a merda Aí não dá Não dá Isso é vantagem Agora vem a cara Mas tem um porém Tem um porém Esse daqui não tem um amortecedor Então ele é duro pra caramba Ele é duro As mina não gostam É É duro Então ou seja Pode até não ter cheiro de peito Elas gostam de mola Mas elas gostam da mola Obrigado Nossa Como que é errado aqui Nossa Que bota Olha aí Vou continuar Continuar Olha aí Aqui tem o bancão de mola Aqui é isso É o bancasso Ah porra Tem uma finta aqui Ah nossa Foi Porque o banco tá quebrado Veio Deixa eu acertar Todo banco de mola Tem que tá quebrado Tô fazendo um barulho Tiki 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 Alex arrumando a gambiarra Meu Deus Meu Deus Vai arrumar Vamos lá Voltamos Voltamos Vou reformular o que eu falei As mina não gostam do Durant Elas gostam da mola Tá ligado Ficou pior Puta que pariu Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vamos pra próxima Então é isso gente O banco tá quebrado É a mola infelizmente Não mas olha a mola Tem uma mola aqui Que ela serve pra amortecer Seu c**o Suas nádegas Suas nádegas Aí ó Tá certo Corta aquela parte lá A gente não fala mais o c**o Coisa assim né Ai tava demorando Tava demorando Ok cai Já tava demorando já mano Vamos lá Vamos lá Continuando Continuando Vamos lá Próxima coisa Não peraí Deixa terminar Você não finalizou Qual que é o melhor Do banco duro Ou mole Pai eu prefiro mole Próxima coisa Fala da marcha O guidão Vai aqui o guidão Aqui mano Esse eu prefiro mole Esse eu prefiro mole Vai com a do teu c**o Próxima coisa É o guidão mano O guidão dessa marca aqui Eu não poderia deixar de saltar Eu paguei 30 conto Nossa pagou caro E é todo torto ainda O guidão tinha por 2 conto Eu mosquei Mas vamos lá rapaziada Esse guidão aqui vale quanto mais? Aqui vai uns 60, 70 paus Por aí Por aí E ó O guidão é o meu bracinho de dinossauro Rapaziada Na moral Você monta nessa marca aqui Vem aqui Eu vou fazer uma crítica boa Aqui agora Guidãozinho De dinossauro Olha como é que você anda Você anda no bagulho assim Tá ligado? No vídeo lá de aro 26 Que eu vou botar o aro 26 aqui Fih Ficou Parecia que você tava caindo assim Tá ligado? Ficou zoado Não é bom esse guidão Agora eu vou mostrar pra você O que é guidão bom O guidão de moto Como os caras falam Tá Agora ó Isso daqui É um guidão de bracinho de dinossauro Com respeito Aí ó Você pega aqui ó Tá ligado? E vai Você tá na posição boa Pai ó Você anda no bagulho aqui Ó como você anda chique Todo torto Relaxado As pernas abertas Sua Naquela ali você nem consegue Naquela ali você anda como Assim ó Tá ligado? Então não dá pra mim Não dá Isso aí é ruim Então o bracinho de dinossauro O que eu mais recomendo É isso aqui Bota pras patas E vai Tá ligado? Você não fica parecendo Que você tá caindo Porque naquela bagulho Ela fica assim ó Nossa Quebrou a roda Pronto Tá quebrou a roda Ok A última coisa Marcha Mano Desnecessário Não vejo porquê Vem aqui Ó Isso aqui É pra dar dor de cabeça Porque você não precisa disso Você Quando vai andar Você não precisa ficar Tec tec nas marchas Você não precisa ficar Trocando os bagulho O que você simplesmente faz Pedala Certo? Certo Não tem perna pra subir O bagulho Desce na bike e vai Já era a marcha Tá na reta? Não Sem marcha Nem Mas é É o tanto molho Hoje ele tá quitado Viu? Hoje você tá quitado Aí ó Isso aqui é pra você ter dor de cabeça Nós tava vindo pra cá agora A Kombi ia atropelar nós Eu fui pra trás Eu quase quebrei esse trem Quase quebrei Que é baratinho Que é baratinho Tá ligado? Vamos ver quanto que eu tenho aqui pra comprar Ó mano Isso eu tenho nada Cara Mano Eu não tenho nada pra comprar um guidão desse Então o que que eu fiz? Comprar uma bike de 100 contos Perdi tudo Sem contos Que eu podia ter arrumado minha bike Gastei aqui Mas agora Eu não tenho marcha Porque minha bike Que tem marcha Tá na onde? Tá parada em casa Que quebrou Calma não É uma areia também não É só um É quase Peugeot 206 Não é uma areia não Agora ó Você chega aqui Não tem nada Não tem nada Pegou Andou Pedalou Beleza Soltou a corrente Pegou aqui ó Pum Botou dois dedinhos aqui de volta Arrumou Esse aqui pra você trocar E troca a marcha E o negócio vai pra cima E quebra Vai quebrando aos poucos o negócio Aqui não tem problema Aqui você anda Pedala Soltou a corrente Você pega Bota o dedo Arruma Já é Aqui se soltar a corrente Não tem nem graça Se sujar as mãos de graça Porque é só você botar a marcha Aqui Acabou Finaliza o vídeo aí Minha boca caçada Bom então é isso Espero que vocês tenham entendido O que aconteceu E o Alex vai falar Um negócio Ah fala pra se inscrever no canal Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o seu like Ficando aqui também Aqui ó do lado Aqui no card Ou senão você clica Aqui nos três pontinhos E clica no simbolozinho Que tem um pontinho de interrogação Que tem muitos outros vídeos Da hora Pra você assistir Engraçado Tá ligado Mas acontece Acontece Tá ligado Banco mole Banco duro Sei lá que porra que é Tá ligado Eu não sento nesse duro Nem podendo Minha amiga Confioram que já tá ruim Confioram Tá ligado Mas eu prefiro molenga Entendeu né Então é isso E é tchau Tchau